Hoje, rapaziada, eu vou descobrir o que tem dentro desse container do Thiago Reis, mano De verdade mesmo, ele tá fazendo um mistério danado Igual o Renato Garcia com container Só que agora, mano, ele colocou um carro dentro desse caixote gigante Dentro dessa box gigante, tá ligado? E, mano, tá escondendo o carro da gente Tá escondendo de mim, da rapaziada que mora aqui em casa E também tá escondendo de vocês, rapaziada Eu, Léo da Hornet, estou aqui pra desvendar esse carro pra vocês E mostrar pra vocês primeiro do que o Thiago Reis Mano, eu, Léo da Hornet, não vou deixar vocês ficar passando vontade pra saber qual carro que tá aqui dentro Eu, Léo da Hornet, vou mostrar o carro primeiro que o Thiago Reis E eu vou hoje na caixa do Thiago E eu também vou lá E eu e o Coronado vai lá mostrar pra vocês, né? É, e eu, Coronado, marcha Vambora, rapaziada, mano Estamos aqui, entramos no canal do Thiago Reis, como vocês viram E, velho, ele fez essa box gigante, tá ligado? Mano, é o seguinte Ele começou o vídeo já com esse monte de caixote pré-montado, tá ligado? Ele fez todas essas caixas E, mano... Mano, ele fez uma coisa massa Eu paguei pau, porque eu tô curioso, tá ligado? Eu tô curioso O que eu tava pensando em fazer? Hoje, é... a gente invadir a casa dele, tá ligado? Agora O bagulho é muito grande, mano Deixa eu passar aqui pra frente Ele pintou Pintou o bagulho O que ele tá fazendo? É tinha que ter visível? Que isso? Que isso? Estou louco? Estou louco? Estou louco? Estou louco? Estou louco? Estou louco? Por que? Ele tava usando tinha visível? Porque ele tava treinando antes de fazer pra não errar Ah, ele tava só com a mão Errou, ficou feio pra caralho Mano, esse vídeo aqui é do caixote que ele fez, tá ligado? Agora Eu quero saber o que tem dentro desse caixote Rapaziada, a gente tá analisando por onde que fica mais fácil entrar E... Como que é feito, tá ligado? A gente viu que é madeira e parafuso Só que eu não sei se é parafuso ou prego, tá ligado? Ó! Ficou chique, né? Fabuloso Ele tampou por cima, tudo Fez um bagulho bem reforçado Olha a corda ali, ó Madeira aqui atrás Boca de madeira Só não é chegar, atacar fogo e vai derreter tudo Aí vai ver o que tem dentro Pera, botar fogo no carro, mano Eu não faço ideia que carro tá aqui dentro, mano É verdade Tá ligado? Eu acho que é um carro Porque, mano, é do tamanho de um carro Mano, sem mais enrolação Vamos invadir esse box aqui? Agora? Agora Então partiu Partiu? Vamos Mano, a gente vai atrás desse box agora na casa do Thiago Reis Sem ele saber, irmão Vou mostrar o que que tem aqui dentro Pode ser um carro Pode ser um avião Pode ser um helicóptero Pode ser nada Eu vou mostrar para vocês Eu vou mostrar para vocês Vamos embora Vamos embora, rapaziada Mano, o que que será que tem dentro daquela caixa, rapaziada Uma caixa gigante que o Thiago tem na casa dele Mano Ou eu vou de Land Rover Ou eu vou de Lamborghini Eu acho que Land Rover porque não chama menos atenção, né? É Mano, então é isso, rapaziada Vamos de Land Rover Vamos descobrir o que tem dentro daquela caixa do Thiago Reis Eu tenho, mano Certeza Certeza absoluta Certeza que é um carro Mas qual carro? Vocês já sabem, rapaziada? Faz uns dias já que ele postou esse vídeo Eu já perguntei para ele E ele não me contou, mano O que que você acha que é? Ah, eu também acho que é um carro Porque é muito grande É claro que é um carro, meu irmão Um bagulho gigante Ah, você fala qual carro? É Tipo, mano, qual carro você acha que o Thiago compraria? Tipo assim Se ele vendeu o R8 É que ele tá com o R8 Mas vai saber se ele não tá só pra enganar nós, tá ligado? Se ele já tá vendido Se ele vendeu o R8 Se ele vendeu o R8 Eu acho que é um Tesla Porque ele queria muito comprar um Tesla Um Tesla? É É verdade, rapaziada O Thiago queria comprar um Tesla, mano É verdade Eu acho que é um Tesla Caramba Pode ser um Tesla, hein, rapaziada Eu tenho quase certeza que é um Tesla também, mano Você falou tudo Ele já tinha falado Caramba, mano Vamos lá Você tá doido Eu acho que é um Tesla também, véi Sério, mano Mano, não passava na minha cabeça Agora que você falou Foi assim, ó Rapaziada Tamo chegando já perto da casa do Thiago, tá ligado? Mano É muito longe da casa do Thiago Pelo amor de Deus Já atravessou a cidade inteira Assim que chegar lá Eu não sei como que eu vou fazer Pra entrar na casa dele, tá ligado? No condomínio eu já vou conseguir Porque eu vou ligar pro Resende E ele mora no mesmo condomínio que o Thiago, tá ligado? Na verdade, eu acho que eu já vou ligar agora Segurei pelo nada Mano, eu vou ligar pro Resende E falar Resende, libera eu do condomínio Tá ligado? Resende Evil Mano, Resende Evil é mó legal Porque eu era fã do cara E hoje eu tenho o WhatsApp dele É só ligar Legal, né? Legal Vai ser engraçado Tá ligado pro Resendinho Fala, bebê Tá na boa? Ô, Nego Seguinte Eu tô gravando um vídeo agora Que eu quero descobrir uma coisa na casa do Thiago É... Você não libera eu na portaria, não? Por favor Mano, eu tô chegando O condomínio você tá aí Eu tô chegando também Eu tô na rotatória do posto Tá, aí eu libero ali Nossa, obrigado, bebê Tamo junto Nois Começou um vlog O Resende tá indo pra casa também A gente já vai encontrar com o Resende E ele vai liberar a minha entrada, meu parceiro Que Deus contato, meu parceiro Quem é Thiago Reis Quem é Thiago Reis na fila do posto Acho que... Como que eu entro na casa dele? Espeçar tudo Mano, eu amo Eu amo fazer esse dogui de poliatório Tipo, mano, eu vou ligar pro Resende Resende, libera eu pra entrar no condomínio e pra ver um bagulho Demorou, eu tô chegando já, não sei Tá ligado? Tipo, uma nada Pra fazer maldade Pra fazer as maldades Tá ligado Será que o Resende ajuda a nós? Ah, acho que ajuda Ajuda, né? Ajuda Se tiver de boa, ele ajuda Ele normalmente grava 18 vídeos por dia Ou mais Ou mais Vambora, rapaziada, estamos chegando Rapaziada, tô acabando de entrar no condomínio aqui Do Thiago, ó Entrei Já passei a cancela O Resende me liberou Esqueça tudo Cadê ele? Caralho, ele acabou de passar por mim Já vazou Mas o bom que a gente já tá aqui dentro, rapaziada Ah, ele tá lá em cima Eu vou na casa dele, mano Olha ele mandando mensagem aqui Ok, vem aqui em casa Na toca Beleza, nego Acabei de entrar Obrigado Tô indo aí É, molecada Vamos lá, mano Vamos lá na casa do Resende Vamos ver se eles já sabem de alguma coisa também, né? Fala, mano Se você viu uma caixa gigante na casa do Thiago Você sabe o que que é? E os dois, é vizinho Vai que os dois tracam uma ideia Ele já sabe A gente não precisa nem abrir a caixa Já sabe o que que é? Acabei de chegar aqui no Resende Esqueça tudo Olá, bebê Você tá na boa? Como que você tá? Tranquilo Mano, obrigado por ter liberado eu, véi Você tá doido? Mano Eu quero te pedir umas informações Vamos saber se você sabe O Thiago Tá com uma Baita caixa na casa dele, mano Gigante E eu acho que tá escondendo um carro lá dentro Container Isso, é tipo um container Mas, mano É tipo uma caixa Uma box Não, deixa eu sair do carro aqui Mano É um bagulho Muito Mas muito grande Tipo É um carro, tá ligado? Eu acho que é um carro Você sabe de alguma coisa? E aí, nego? Tô Tá na boa? Tô ligado assim, mano Você não tá sabendo de nada? Se cês não sabem Mas cê é vizinho dele Não, mano Eu não vi Mano, a caixa é gigante Cara, assim É gigante Entrou um caminhão esses dias aí, né? Entrou mesmo Sério? É, não sei se era lá na casa dele Ah, mano, eu acho que é Eu acho que é um carro, mano Eu acho que é um carro, mano Não é aqueles caminhões de carro, né? É, caminhões de carro Mano, se for caminhão de carro Pode ser o Tesla, mano Pode ser o Tesla Porque eu acho que ele vendeu o R8 dele Sério? É, mano Eu acho que ele vendeu o que ele tava falando do Tesla Caraca, mano Mas aí Eu já não sei, velho Você não sabe de nada, nada? Tipo Você tá escondendo ou você não sabe? Não, não sei Ah, tá Que burro De ser real Eu e o outro Não sei de nada Eu tô chutando Tipo assim Pode ser também que o carro seja de Seja aleatório aí Mas se você tá falando que tem um carro Um container lá de carro E eu vi esses dias entrar um caminhão Pode ser Ah, não, é Mano, aqui é impossível entrar um carro Mas que carro que vocês acham que era? Tesla? Eu acho que é um Tesla Não, só um Tesla mesmo Só um Tesla, é? Porque ele falou do Tesla Ele queria dar uma inovada Ele nunca teve carro elétrico Sabe aqueles bem fortão Que você acelera e vai tudo? É isso aí, mas a gente ficou Que é forte, hein? É, eu sou aqui na lateral Falar em forte Você tá forte, hein, caralho Ih, o bicho tá grande Mas tem que eu não ver vocês É verdade Verdade Vamos Mas aí, vocês chegaram aí Ele não sabe que vocês estão aqui Não Não, não E ele nem tá em casa Vocês vão entrar e invadir o negócio Eu vou pular lá Eu vou pular lá É só isso que eu vou fazer hoje É, eu quero ficar Ficar puto comigo Fala aqui, ó É, bom, enfim Se você puder esconder o mínimo De a gente fez Não, eu vou deixar no vídeo Qual é essa parte do vídeo? Vou deixar Mano, agora Coloca aí, assim, então Tiago, ó Eu nem sabia que ele ia pular lá, mano Juro Juro pra você, velho Eu só liguei e falei Olha aí, Rezende Eu queria fazer um negócio Na casa do Tiago Libera eu aqui Ele não pode entrar Rapidinho Mano, eu vou invadir a casa dele Tá ligado? Vou pular E o bom que esses muros aqui Pequenininhos, ó Sem trofadeira Eu já pulei o do Tiago Sério? Já pulei o do Tiago Já quase foi mordido Por um cachorro gigante Tem um cachorro lá Tem cachorro, eu sei Não, mas tem um lá que tem dois, não tem? Tem dois A LOL e um outro O outro é mais embaçado Quase foi mordido Mas dá pra pular suave? Não, vou pular Uma gradinha meio mole Arame Arame Chegar e jogar Espefacinho Virar um mortal Mano, eu vou lá Brigadão, mano De verdade Nós estamos juntos Valeu, mano Rapaziada, vamos lá, mano Beijo, bebês Obrigado, mano Rapaziada, cheguei na casa do Tiago Mano, os cachorros já estão aí Igual a Rezende falou Mano, o Tiago não tem casa Mano, a pera, ela viu eu Olha lá Ela não consegue ver Porque tem isso filmado Ela vai abrir o portão pra mim Ela pensa que Fecha, fecha Ela pensa que o Tiago Mentira, viado Se ela abrir o portão pra mim Eu vou cascar, viado Juro Vamos lá nem pular É, viado Mentira Mano, se ela abrir o portão pra mim Como que ela pensa que é Se o carro do pai dela tá ali? Mano Ela chegou papai Ela chegou papai Papai Ai, mano Caramba Agora não sei se ela vai abrir o portão pra mim, mano Mano, se ela abrir Agora não sei se ela vai abrir o portão Se ela vai chamar a Tamires Então, eu também Será que a Tamires tá aí? Não sei Ai, agora, mano Ela tá voltando Ela tá voltando Ela tá voltando? Mano, se ela abrir Eu não sei se ela é a Tamires É a Tamires É a Tamires É a Tamires Mano, vamos ter que entrar sem nem a Tamires Ela abriu o portão 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 Não abata a vida Vamos fingir que não é o Thiago? Vamos ficar A Tamires abriu o portão com o carro dela ali, viado É mentira Eu vou entrar Mano, eu juro A Tamires olhando A Tamires olhando A Tamires olhando Eu entrei que você fosse o Thiago com o carro É a Tamires olhando, meu amigo Mano, eles não conseguem me ver Eles não perceberam que o carro deles tá dentro da garagem, viado Que isso? Mano, eles tão vindo aqui Eles tão vindo aqui Mas é que o Thiago Mano, não abre os vidros Deixa trancado até eles entrarem pra dentro de casa Então eles nem precisam pular o portão, viado Caralho A gente entrou Mano, que isso? A gente entrou pelo portão Muito fácil, muito fácil Agora, mano, eu quero saber como não vai tirar o carro daqui Ah, depois que nós olhou, já era Nós fala que era nós mesmo E sai, suave Nós só precisamos olhar Mano, a Tamires ganhou só de ficar Ela indo embora Uma hora eles vão... Eles não vão ficar explorando, mas é isso Vai ficar bastante tempo Uma hora eles vão entrar com dentro de casa Rapazes, elas estão entrando, ó Ai, meu Deus, entrou Entrou Foca lá a câmera Entrou Mentira Ela está ali ainda Até o cachorro pensa que eu sou o Thiago Eu não sou o Thiago não, filho E aí, cachorro? De boa, pai? Mano, a Tamires entrou com a pérola Eu não sou o Thiago não, cachorrada Mano, eu entendo... Ei, sai do carro Vamos, vem Rapaziada, que engraçado, mano A gente está na casa do Thiago Mano, a Tamires A barra está limpa A Tamires e a pérola não percebeu Que, mano, o carro... É porque é o mesmo carro, mano É o mesmo carro É uma Land Rover 2017, tá ligado? Eu cheguei ali A pérola lá Papai, abriu o portão, viado Que isso? Vamos lá, por trás Caralho, viado Mano, eu estou muito indignado com essa entrada triunfal, mano Eu só quero saber como a gente vai tirar o carro daqui de dentro Porque ela vai ter que abrir de novo Caralho, tem uma grade por aqui Não dá pra ir por aqui Ai, meu Deus Vem aqui Viado, eu tenho medo aqui, Thiago Só posso trazer o bicho gigantesco, vi Verdade Nossa, o tanto de cogumelo que tem aqui Tá porra, viado Tá o tamanho do cogumelo, viado Que isso? Viado, eu tô muito risso Tá pega É, rapaziada Ô, cuidado Que esse negócio tem espinho Cala a boca, churro Chegamos, rapaziada Olha isso aqui, mano É isso É isso que a gente veio buscar Mano Vamos ficar aqui atrás? Mano, o que será que tem aqui dentro? Olha aqui, mano Tem uma crestinha Que bagulho é esse, véi? Mano O que que é isso? Dá pra ver o que é? Não Parece que tá tampado, né? Tá tampado Tá cheio de bagulho aqui Rapaziada, chegamos, mano Mano, ele prendeu bem, véi Marroma a corda O bagulho é gigante, mano É muito grande, rapaziada Muito, juro Que isso? Que isso? Não, velho Só, só Vem Vem aqui Vem, coronado Vem, coronado Ela vai te ver Ela vai te ver Caralho Ela tá ali, mano Ela tá lá Mano, eu tô dentro da casinha da perna Entra, entra Que isso? É uma casa É uma casa de madeira de criança Let's go Caramba, véi Olha lá Mano, ele tampou até por cima Olha lá Tá tudo tampado, rapaziada Mano, como que a gente vai fazer pra abrir isso aqui, véi? Eu percebi um bagulho Que esse bagulho não tem porta pra abrir Não é igual um container É literalmente parafusado Tudo, né? Olha, tipo É muito parafusado É tudo parafusado Não tem porta nenhuma Mano, no vídeo Eu pensei que isso aqui Era só colocado Eu também O bagulho tá muito preso, mano Eu pensei que tipo Ah, mano Ela vai fazer isso aqui, ó E ia derrubar Tá pregada no chão Nossa, mano O bagulho tá resistente, rapaziada Que isso? Eu pensei que ia chegar aqui e ver Ainda vai ter que pegar um bagulho, mano Um machado Alguma serra elétrica Algum bagulho Também está aqui Tinha que ser num dia que ela não está aí, velho Opa Opa Aqui tá mais fácil, hein Aí tá mais fácil Tá Mas não pode quebrar também Senão o Thiago vai descobrir Vai falar um monte É um parafuso aqui E um aqui embaixo Só que você vai ter que tirar isso Por que você está trazendo a chave de fenda? Parafusadeira É, parafusadeira Mais fácil Mano, podia dar pra ver Deixa eu ver se dá pra ver Alguma coisa aqui dentro Muito, muito bem Deixa eu ver Thiago, sem... Não Não dá pra ver Eu pensei que tinha feito... Mano Eu não tô conseguindo ver, mano Não dá pra ver, mano Ele colocou parece que uma barraca em cima do carro Rapaziada É um carro É um carro, tá ligado? É um carro, é um carro Pra gente conseguir ver o que tem aqui dentro, tá ligado? Mano, se a gente tivesse um martelo, mano Pra puxar esse carro aí Ô, Vieta, se eu não cair Eu acho que se puxar com tudo mesmo o bagulho Ele sai Vou tirar esse carro aí Para fazer barulho Ai, que diabo Tá abrindo Tá abrindo Pera Tá abrindo, tá abrindo Tá abrindo, tá abrindo Tá abrindo, tá abrindo Tá abrindo, tá abrindo Tá abrindo Fodeu, 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 fodeu O ponte não é cor, ponte não é cor, não O ponte não é cor Ai, ai Gente, o que que Eu tô esperando que o Thiago tá aí Então, eu que vim com o carro Mas você abriu pra mim Eu pensei que podia abrir Eu falei com o Thiago que eu ia vir E ver o negócio que ele colocou aqui Cadê o Thiago? Não sei Gente, o que que vocês tão afrontando? Nada O que que vocês tão fazendo atrás? Nada O que que vocês tão fazendo? Não, nada Fala a verdade Eu ia ver o que tem aqui O Thiago falou pra gravar pra ele Você viu o carro novo dele? É, nós tá gravando pro Thiago Mas a câmera de quem? Não é dele não O que que vocês tão afrontando? Era pra ele Gente, eu vou ligar pra ele Não, não, não Tá me lembrado O que que vocês tão fazendo? Fala a verdade O que que vocês tão fazendo? Vocês tão querendo ver o carro dele, né? Não, não, não Tá doido Não, não, não Mires, não, não Ó, eu vou embora agora Vamos negociar, vamos negociar Calma aí Ó, a Mires é melhor Vocês não fizeram o carro dele Ele vai ficar bravo Vocês entraram aí e viram? Não, ó, a única coisa que eu percebi Que tava soltando aqui Gente, ele vai ficar muito bravo com você Gente, eu vou ligar pra ele agora Não, não, não Mas, ó, é sério Menino, você tá gravando isso? Se você deixar ver o carro dele agora Que eu não consegui ver que você chegou Que eu não liga pra ele Não, é sério A gente pode negociar? A gente pode negociar? Ele vai ficar muito bravo com você Você também, tá? Não, eu tô... Tá, mas é o seguinte Eu não vejo o carro Eu vou embora Você não liga pro teatro Mas você mostrou pro povo? Não Não deu tempo de abrir Tem certeza que você não mostrou? Não me mostrou, eu juro Não, tadinho Deixa ele Ele mostrou isso aqui com muito sacrifício Ele fez isso aqui? Foi Sério? Não, é pra mostrar Eu vou contar tudo pra ele Eu vou contar Eu vou contar Eu tento ir embora Eu juro Então vai Porque eu não vou contar Então, ó Vai embora e você não conta Promete? Vocês não mostraram? Nós não mostramos Nós juro Deixa eu ver a gravação Ela se desligar Eu quero ver Eu vou te mostrar o take agora Pera aí Viu? Não tinha nada na gravação Tipo, a gente não mostrou Não deu pra mostrar nada Eu só arranquei Eu arranquei É, arrancaram isso e viu Mas... Tá muito bravo Eu não quero saber Se eu senti que eu nem tava aqui Corta e que eu apareci E aí eu não quero saber Desse roubo Não Então demorou, né? Vai embora Então é pra mostrar o carro Não é pra mostrar o carro Não me amarece Tchau Tchau Abre o moito, mano Por que você é você? Vai lá, vai Vai que deu medo Que bosta, mano Nossa Amanhã foi muito puro Nós tava Nós tava muita vontade, né? Tipo Nós tava Nós não tava nada espião Nós tava muita vontade Mas nós tava mais a caixa, viado Não, mas nós tínhamos que Caralho Que tá mais escondido, mano Já sei Nós foi burro Não, ó Presta atenção O plano é o quê? Nós temos que vir aqui de noite, mano Porque de noite não dá pra ver nós Agora de dia, assim Na luz do sol É muito caçado E agora a gente já saiu a trazer Mano, vamos trazer um martelo Uma parafusadeira Um machado Uma serra elétrica, né? Vai arrancar aquele carro lá de dentro É um carro Você viu o que ela falou? É, não É um carro Vamos lá